Qual a opinião de vocês, para deixar claro para o nosso ouvinte, com relação à descriminalização da maconha no Brasil? Veja, quando me perguntam isso, eu não estou muito preocupado com essa questão, porque a maconha já está sendo utilizada, né? Descriminalizado, do ponto de vista judicial, jurídico e tal, eu acho que isso deve acontecer e vai acontecer. Só que se mistura muito, teve uma audiência pública em Brasília com a Marta Suplicy, porque a Marta Suplicy é a presidente da comissão do Senado, que discute a legalização da maconha. E ali eu acho que a gente conseguiu separar um pouco o que se chama de maconha medicinal da maconha recreativa. São coisas totalmente diferentes. Então, eu acho que a maconha medicinal, a liberação disso, vai ser aprovada, porque a parte científica está atrasada nessa questão. Então, você já vê aí, crianças que usam, diminuiu a convulsão, mas eu também vejo crianças que usaram e não diminuíram a convulsão. Então, nós precisamos ter mais estudos científicos, muito bem feitos, que demoram 15, 20 anos para serem realizados, para você confirmar isso que a gente está ouvindo. Sim. Doutora? Eu acho que esse debate é super sério, porque ele está sendo usado para, muitas vezes, o jovem, ele endossar o uso da maconha como algo que é tranquilo, não traz problemas, justamente porque ele, a despeito de ser uma droga proibida ou não, ela está acessível a todos, eu concordo com o Lotufo. A questão é, eu acho que a gente tem que tirar esse assunto da esfera criminal. E isso está sustentado hoje, eu fiz parte da Câmara Técnica do CREMESP por dois anos agora, e era uma decisão que a gente tomou que esse assunto tem que sair da esfera criminal. Obviamente que o traficante, ele continua sendo olhado sob o aspecto da justiça criminal, mas o usuário, ele precisa de cuidados, a gente precisa de políticas públicas que posterguem a chance desses jovens entrarem em contato com a droga, isso a gente sabe que tem que ser para lá dos 21 anos, pelos estudos, até por aspectos da formação do sistema nervoso central, que esses jovens não podem achar que esse consumo, ele não traz prejuízos e que ele pode ser banalizado, já que ela está acessível, do ponto de vista jurídico, a gente tem que pensar que a descriminalização é até uma oportunidade para essas pessoas com menos estigma, aqueles que fazem uso problemático, procurarem até ajuda. Porque há uma desinformação, vocês sentem que há uma desinformação quando vai se falar da maconha, por exemplo, sei lá, maconha mata, sabe assim? Maconha é a porta para outras drogas e fica muito nisso. Ou o contrário, é maconha medicinal, quer dizer, não é a maconha que é medicinal. Em que direção teria que vir essas campanhas? O canabidiol da maconha é uma substância que pode ser medicinal, então eu não falo no hospital que eu uso heroína, eu uso morfina, que vem da mesma planta, foi estudada, você sabe a dose, etc. Então, mesmo a fabricação do óleo da maconha a nível domiciliar, tem um risco, por quê? Você não sabe o que tem ali direito, quanto de canabidiol tem, quais são os canabidiols que tem ali, Então, isso precisa ser muito bem, a Anvisa está preocupada com isso, então isso precisa ser muito bem estudado, muito bem documentado. Agora, a hora que você pega uma secretária de ação social da prefeitura que diz, meu primeiro passo na Cracolândia vai ser liberar a maconha. Meu, isso aqui é absurdo, porque isso na cabeça do jovem diz, bom, eu posso usar. Até porque, na questão que você perguntou, que eu acho importante falar do álcool e do tabaco, é o seguinte, são substâncias legais e nem por isso elas não são regulamentadas. Se as pessoas respeitam isso ou não, ou se a política está adequada, é algo que a gente precisa pensar. Porque, por exemplo, o álcool é uma substância legal, mas a regulamentação reza que jovens com menos de 18 anos não deveriam beber, que beber e dirigir é absolutamente perigoso para o indivíduo e para a sociedade. Então, tem várias regras para uma substância estar legalmente exposta na nossa sociedade, não ter propagandas e uma série de outras coisas. O tabaco é uma política de sucesso porque ele era disponível, as pessoas podiam fumar indiscriminadamente, na família isso era visto sem se compreender necessariamente os prejuízos que o tabaco tinha. E vendido como um símbolo de status, inclusive. E um símbolo de status por muito tempo. A maconha é a mesma coisa, ela está disponível, só que as pessoas estão usando de determinadas discussões e até mesmo de flexibilizações que estão tendo no mundo, porque eu acho que a questão da política é interessante, ela foi desvirtuada pelo uso medicinal nos Estados Unidos, porque as pessoas na Califórnia chacoteavam com as fotos e tudo mais, que tinham lá para o uso medicinal, quando na verdade aquele uso era recreativo. Agora, o nosso país não está preparado ainda porque a política de prevenção, o que coloque para as pessoas quais são os prejuízos decorrentes do uso da maconha, ainda é muito falho. Os pais não sabem discutir com os filhos se é uma substância prejudicial ou não. Alguns até estão flexibilizando o uso, porque está bom, essa discussão está mostrando que é uma substância que pode ser legalizada e tal. Agora, o que a gente tem que pensar é que, é como vocês disseram, da enormidade de usuários, nós que somos médicos, a gente pega no consultório, uma situação mais extrema de prejuízo, obviamente, mas a gente não pode olhar para o universo de usuários como, obviamente, todas as pessoas comprometidas. A gente tem tido sinais de quem são os comprometidos. E dentre as principais questões, e a gente fez um estudo agora, e a gente viu, dentre todos os usuários de maconha, começar em torno dos 15 anos de idade, frequência e quantidade, é um belo prejuízo. Pode apostar que esse jovem vai ter problemas importantes. Dentro da formação cerebral que o doutor Lotufo se referiu.